Hoje é dia de folia, é carnaval Hoje é dia de folia, é carnaval E o bloco em parelê, traz a festa com você E o bloco em parelê, faz a festa com você Oh, abre alas, que vai passar O melhor artesanal de marigá Se lhe entra na dança, é dentro se pra ficar O pecado é não provar Onde tem gente bonita, tem ipa Onde tem badalação, tem ipa na mão Ipa é puro, sabor é curção Onde tem gente bonita, tem ipa Onde tem badalação, tem ipa na mão Ipa é puro, sabor é curção Um do malte a fermentação Ipa lelê, ipa lelê, opa Ipa lelê, ipa lelê, opa Ipa lelê, ole ôlê, olé, olá A CIDADE NO BRASIL